Música Pedi a Deus pra mostrar-lhe o caminho a seguir Não pagar sem saber onde E encontrar o meu erro de verdade Pedi a Deus o perdão por meus erros passados Me absolvesse de todo pecado E me desse sua felicidade E reclamei que meu mundo é feito de sonhos Sem objetivo, abstrato e tristonho De ilusão passageira e mais nada Por todo lado, vejo gente sorrindo e chorando Cabisbaixo delas vou me afastando E sinto a vida pra mim acabada O Senhor sabe que um dia amei alguém E levei de corpo e alma esse amor Pouco a pouco ela foi se afastando E fazendo desse homem o sofredor Não há lugar onde eu não vejo a sua imagem Em cada corpo vejo seu gosto estampado Chego a pensar que esse amor é uma exceção Somente Deus pode livrar-me do pecado O Senhor sabe que um dia amei alguém Me entreguei de corpo e a sua mãe Me entreguei de corpo e alma esse amor Pouco a pouco ela foi se afastando E fazendo desse homem o sofredor Não há lugar onde eu não vejo a sua imagem Em cada corpo vejo seu gosto estampado Chego a pensar que esse amor é uma exceção Somente Deus pode livrar-me do pecado Que o Renato Deus pode livrar-me do pecado